Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, entrando pra vocês mais um vídeo no canal e hoje aqui a gente vai provar que a gente consegue ser um campeão que a gente não é magro, que a gente é um cara forte, musculoso com as veias pulsando, com o sangue quente pra mostrar pra vocês que a gente vai chegar no maior campeonato de musculação do mundo, mano, com esse jogo você vai ver você, a evolução do seu personagem e você conseguir pegar a medalha de primeiro lugar de o cara mais forte do mundo não, que bosta vamos família, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações deixe seu like, compartilha esse vídeo, seja membro pra fortalecer e bora que é nóis, moleque, jogar esse joguinho sensacional, mano baixei também há pouco tempo e só fiz até agora uma vez, né? uma vez só que fiz a flexão e abdominal e vamos lá, mano, a gente tá tentando evoluir o nosso personagem pra gente ficar forte, tá ligado? pra gente ser o cara mais forte do mundo, mano participar dos campeonatos de musculação aí esse aqui é nóis, mano, ó, bigodinho, tá ligado? bigodinho fino, cabelinho na régua não, cabelinho na régua não, a gente tá com cabelão ó, pode ver que a gente já tá com um pouquinho de peitoral e um pouquinho de ombro, mano porque eu fiz flexão e abdominal também tá com um pouquinho de abdômen e vamos partir, né, mano? vamos fazer nossos exercícios, ó, né? tá com 60 quilos então, velho, eu vou mostrar pra vocês que é possível será? vamos ver o que tá pegando aqui beleza, beleza vamos partir então pra fazer aqui pra vocês começarem a entender mais ou menos como funciona pra você que ainda não jogou e pra você que ainda é noob assim como eu no jogo, beleza? você vai entrar aqui em orcalde você vai agora fazer, escolher aqui, né? mano, vamos lá tá no Waze ainda vamos fazer a primeira abdominal pra vocês verem esse exercício, esse cara aí, mano esse cara mala pra caramba aí, ó tá se achando aí metendo abdominal com o abdominalzinho tudo trincado tá ligado? você tá ligado que é tudo grande em cima mas embaixo, né, meu parceiro? é zoado mas vamos lá então, mano ele é o personal trainer aqui nosso então, mano vamos que vamos ele tá ensinando abdominal vamos partir pro abdominal vamos dar um start pra vocês verem como funciona vocês tem que ir riscando a tela, tá ligado? olha lá, ó vai pedindo aqui pra vocês ir riscando a tela e quanto mais rápido você conseguir ser você ganha excelente mais o cara ganha ponto, tá vendo? então, é... aí, ó às vezes a gente erra o lado, mano é complicado tem que ficar prestando atenção no lado ah... opa aí, ó errei o lado mas beleza importante que a gente tá fazendo a flexãozinha aliás, o abdominal e tá crescendo vai ver você vai ver só como vai inchar, mano o abdômen, mano vai ficar zica da balada e vocês vão curtir, meu parceiro só vamos então, ó quem falou que eu não treino? ai, quem falou? quem falou que o pai não treina? que isso, mano? aí, ó tá aí, meu parceiro dá um ok aqui, ó vamos ver ó, evolução ó ó, já tá começando a ganhar uns gomos, meu parceiro já tá começando a aparecer uns gominhos ali moleque e só vamos vamos mudar aqui ah, tem que chegar no level ok, então vamos continuar aqui porque a gente é level 1 ainda e... vamos treinar, mano vamos treinar vamos entrar aqui de novo rapidão pra ver o que é isso aqui, ó banco vamos entrar aqui no banco ah, beleza tantas paradas aqui que eu não manjo ainda que a gente vai conhecendo junto é... aqui é pra comprar as roupas, né? acho que ainda não tá disponível ah, já tá, mano, ó mas só que não tem muita roupa ainda liberada tá bloqueado ó, dá pra pôr o chinelinho, mano vamos pôr o chinelinho porque ficar sem chinelinho não vira chinelinho preto aí listradinho com preto beleza, mano oito quê? caro, mano só pra andar de chinelo não, vou continuar descalço você tá louco, parceiro não, meu parceiro vou continuar descalço tá tirando a favela não senhor, mano não senhor caro demais um chinelo oito moedas muito caro eu achei caro aqui tem pra fazer tatuagem nível tem que liberar os níveis então quando você vai liberando os níveis aqui tá ligado? você vai conseguindo fazer outras paradas então por enquanto a gente tem que se contentar a fazer o exercício de abdominal temos que se contentar com abdominal e flexão vamos lá a gente já fez o abdominal vamos voltar aqui a fazer o nosso exercício tem que ir a next que dá pra você pular e fazer o outro essa aqui é a flexão, mano eu vou fazer também pra vocês verem, né porque o pai quando faz flexão fica ninja, ó pra cima aqui pra baixo aqui é o mesmo lado, mano aí tá vendo? eu já errei tudo mas vamos lá clica clica beleza clica sobe nossa, era o mesmo lado mano, você tem que ficar ligado nisso tá ligado? porque é isso que vai mostrar o que vai que você vai conseguir a evolução aí, ó já fiz o lado errado mas beleza pra cá ponto tô ganhando muito pouco ponto, mano clica aí, ó tá vendo? mano, você tem que tá muito ligado mas eu acho que já mexeu alguma coisinha vamos ver vamos ver se já mexeu alguma coisinha é costa ela vai ir ganhando tríceps ganhou os tríceps vai ganhar um pouquinho do que? de peitoral também, né mano? tríceps e peitoral aí, ganhamos um pouquinho de tríceps vamos fazer um próximo exercício aqui ó, vamos ver se tem próximo vamos ver se tem mais um beleza, mano ele tá bloqueado então não tem como volta a gente só tem esses dois aqui então que tá desbloqueado a gente tem que ir fazendo pra desbloquear e... vamos fazer abdominal novamente é bom que você comece a pegar já o jeito, tá ligado? tem que prestar muita atenção ali no... no que vai pedindo, mano que daí você consegue fazer de boa vamos lá beleza aí, ó tamo indo bem, mano vai ficar trincado, moleque vai ficar trincado meu parceiro caraca, velho vamos ficar trincadão, mano vai ver agora a barriga do pai vai sarar tudo, meu opa aí eu já fazendo errado aqui a parada o bagulho é complicado, mano parece fácil, mas não é não o bagulho é... é complicado tem que prestar muita atenção ficar focado que senão você perde aqui a parada e ficar ligeiro nos lados certo, né, mano vamos ver aí, ó foi bem, mano foi bem vamos ver o que a gente evoluiu aqui vamos lá com o tempo você vai vendo a evolução do personagem tá ligado? ó ó já começou a aparecer umas dobras ali na barriga, mano já começou a aparecer umas dobrinhas na barriga já aumentou aí, ó algumas graminhas ali então, moleque segura o pai, meu parceiro segura o pai vamos ter mais uma flexão rapidão aqui, velho pra vocês verem e só vamos, ó no mosquê aqui vamos lá boa só vamos, meu parceiro vamos que é nóis que isso, mano tamo indo bem tamo indo bem, velho vamos só na abdominal aí aproveitar, né essa quarentena aí tá ligado? ficar parado faz mal, mano vamos fazer exercício e só vamos, mano olha tá bem demais, meu parceiro concentração total aqui pra acertar as paradas tá ligado? e ver a evolução do nosso personagem, mano eita vai trincar vai virar os gominhos aí e já vai poder lavar as roupas na barriguinha só vamos foi bem demais, mano ó, 43 pontos então, dá um ok dá pra dobrar ali também se você assistir um anúncio tudo mais mas eu não vou fazer isso e tá aí, mano bom, tá tendo uma evolução boa bacana ó, deixa eu ver o negócio aqui vem aqui clica aqui pra ver aqui você consegue ver as paradas tá ligado? os percentual tudo que você precisa ver tá aqui, ó aí a evolução ó o tríceps como tá evoluindo bem, mano então você tem que ficar ligado nisso tríceps tá indo bem tríceps é flexão então a gente vai meter uma flexãozinha aqui, ó aí tá indo outras paradas bem também mas só vamos vamos ver ali vamos ver as configurações tem como mexer alguma coisa aqui? não é... aí, ó já liberou mais uma, né? NN o que é esse? ah, a gente consegue ir naquele que tá marcado o NN a gente consegue entrar, então o duro que é inglês, né, mano? isso é complicado se não fosse inglês seria interessante o que a gente vai comer, mano? um hambúrguer, mano vamos mandar um hambúrguer pra dentro, pai? vai, tio já era mandamos um hambúrguer pra dentro aqui na Street Food Street Food agora vamos voltar lá porque a gente tem bom, vamos ver qual que tem o outro aqui, ó tem esse aqui, ó Barbie Shop acho que deve ser pra dar um talento na barba, tá ligado? arrumar o cabelinho pá mas não vou cortar o cabelo, mano vou ficar careca, tio cê é louco aqui, ó o bigode não tem bigode, mano não vou mexer em nada vou manter o meu personagem lindo maravilhoso como ele é só que não, né? bom, vamos de novo aqui pra mais uma vez só pra vocês entenderem, então vamos fazer a flexão que eu acho que a flexãozinha é mais complicada excelente boa nossa, era do mesmo lado eu errei, mano boa tá quase, meu parceiro abaixo, pra cima excelente pra cima opa ah não, mano eu confundo ali, ó você tem que ficar ligeiro aqui, ó pra cima, pra cima clica, clica clica e arrasta acabou? tem mais um ainda pra baixo, pra baixo e foi é, não foi tão bem a gente errou algumas ali mas, sei lá, mano vamos ver o que mudou aqui no nosso personagem vai ganhar um pouquinho de tríceps beleza e vai ganhar peitoral, mano vocês vejam já tem diferença o personagem aí, ó já tá com alguma diferença pode ver que ele já tá com o peitinho de pombo pra frente, tá ligado? mas beleza, mano de boa aperta aqui pra não ver olha lá ó a pose a pose se liga ó ó essa pose aqui, ó frango assado tá osso, meu parceiro mas é isso, família espero que vocês tenham gostado, mano deixa o like comenta aí o que vocês acharam do vídeo inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações deixa o seu like compartilhar esse vídeo é nóis tamo junto que Deus abençoe cada um de vocês que Deus abençoe você e sua família vou repetir, mas não tem problema o importante é que vocês recebam a bênção valeu, é nóis tamo junto droide aqui fui o que vocês acharam do vídeo?